Vem assim como tu és Vem depressa, meu irmão Sem Jesus tu não és nada És barco sem direção És uma luz apagada És navio sem capitão És como uma folha seca Caída no chão Venha depressa, meu irmão Jesus é hoje a solução Na vida que estás vivendo Não tem salvação Jesus é hoje, amanhã e sempre Se dá vitória na tua mão Aceita, Cristo Vem buscar o teu perdão Todo dia tu estás Ouvindo a palavra de Deus Batendo na tua porta Deixa Jesus Cristo entrar Abre o teu coração Deixa Deus abençoar Tua vida, meu irmão Deixa Jesus te salvar Venha depressa, meu irmão Venha depressa, meu irmão Jesus é hoje a solução Na vida que estás vivendo Não tem salvação Jesus é hoje, amanhã e sempre Se dá vitória na tuas mãos Aceita, Cristo Vem buscar o teu perdão Se você não aceita hoje Outra chance Podes não ter O amanhã Pertence a Jesus Cristo Sou Jesus quem pode ver Se aceitares agora Festa no céu há de ter Deixa Jesus Deixa Jesus operar Ele quer salvar você Venha depressa, meu irmão Jesus é hoje a solução Na vida que estás vivendo Não tem salvação Jesus é hoje, amanhã e sempre Se dá vitória na tuas mãos Aceita, Cristo Vem buscar o teu perdão Aceita, Cristo Venha depressa, meu irmão Jesus é hoje a solução Na vida que estás vivendo Não tem salvação Jesus é hoje, amanhã e sempre Se dá vitória na tuas mãos Aceita, Cristo Vem buscar o teu perdão Aceita, Cristo Vem buscar o teu perdão Aceita, Cristo Vem buscar o teu perdão Aceita, Cristo Ele мешa Aceita, Cristo Vem buscar o teu perdão Aceita, Cristo E, por f suspension Aceita, Cristo